E já pensou citar o que é o seu nome? Presta atenção Eu não sei, senhor Eu só sei dizer aqui O velho gostava muito do senhor É disto que o velho gostava Baneirão, é isso aí Baneirão Eu só sei dizer aqui Eu sei da dor da dor Eu sei de que o velho gostava Eu sei de que o velho gostava Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL